A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Terra de avião é céu Piso de janga de mar Livre pra poder chegar Na curva do vento recorte no tempo Os extremos vão se encontrar Livre pra poder contar A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Na rosa o olho visitar Pétalas e espinhos no mesmo E pra você, o que é tabu? Descubra na nova temporada Tabu Brasil Estreia 22 de abril, 10h30 da noite No Nat Geo